Nós vamos juntos adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores Aquele que é digno de receber a honra, a glória e a adoração Então comece a criar uma atmosfera na tua casa agora De adoração ao Senhor Comece a dizer que Ele é santo Comece a dizer que Ele é digno Isso, vai criando uma atmosfera na tua casa Porque o Senhor é bom Aleluia, exaltado seja o Teu nome, Senhor Venha e reina em nós, ó Deus Reina em nossa vida, Senhor Reina em nossos corações, ó Pai Declaramos a Tua santidade Declaramos o Teu domínio sobre todas as coisas Todas as coisas estão debaixo do Teu governo Da Tua soberania Aleluia Exaltado é o Teu nome, Senhor Nós não seremos abalados porque estamos firmados no Senhor Estamos firmados no Senhor Não seremos destruídos Não seremos abalados Aleluia Vamos cantar ao Senhor Vamos cantar ao Senhor Ao único que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Ao Deus eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Mais uma vez Mais uma vez, ao único A único que é digno A Ele ministramos o louvor Coroamos Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Adoramos 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 o Teu nome Nos vendemos Aos Teus pés Consagramos Todo o nosso ser A Ti Mais uma vez No começo, ao único Ao único Que é digno Te receber A honra e a glória A força e o poder Ao Rei eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos 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 A Ti, ó Rei Jesus Coroamos A Ti, ó Rei Jesus Jesus Adoramos O Teu nome Nos vendemos Aos Teus pés Consagramos Todo o nosso ser A Ti Coroamos 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 a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos vendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser a Ti Consagramos todo o nosso ser a Ti Aleluia, exaltado seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor Aleluia